E aí vamos acordar assim que nem eu Prontas para o desmantelo de hoje Na mesma paleta as duas Né véi? De jeans e azul Metalizado É sobre isso, vocês gostaram? Partiu desmantelo Do nada É um natazinho Tá achando o short, né? Será que dá? Sabadou Do nada Do nada tequila Vocês vão tomar assim, viu? Não, viu? Deve todo mundo tomar Porque tá frio Porque tá frio, não deixe que tá Ai A primeira versão é A primeira é a minha A primeira é a minha Eu vou sentar outra cerveja É quimbra É, sabe que tá frio Vamos sentar agora Vamos sentar agora Vamos sentar agora Vamos sentar hoje Bora Um brindinho Minha gente Eu nunca vi Cris apaixonada É a primeira vez na minha vida Sério, amiga Minha amiga Você conhece ela há quanto tempo? Mais ou menos Faz um... Uns dois anos quase Dois anos? Não Então conhece muito tempo Você nunca viu ela Não, faz menos, né amiga? Faz menos Ela te conhece mais tempo Conhece quanto tempo ela? Não Há mesmo? Dez anos Dez anos Quanto tempo o Roberto Escutou a melhor pessoa Pra... Você já viu, amiga? Rapaz, desse jeito aí não Desse jeito não, tá vendo? Mas eu tô feliz Espero que dê certo Se Deus quiser, né amiga E o que é isso? Minha gente Ele anda com o ventilador na mão Ei, vai levar pra onde o ventilador aí Devinho Cadê o devinho, minha gente? O devinho E trouxeram o ventilador Olha os seres, olha os seres Olha os seres O que eu tô com o ventilador? O Xaxé, tu trouxe o ventilador Foi pra dormir? Olha, não venha não Foi mostrar que trouxe o ventilador E só não foi dormir, viu? Não venha não É, agora pra dormir Você quis o ventilador, né? Claro, né? No calor, tá certo Na próxima não venha não Foi mais assim, ó Eu não tô vendo isso, não Vai rezar, hein Cris? Bom, a Santa vai rezar A Santa vai rezar Botou uma saia Vai se ver a frente da saia Olha a frente da saia Eita, reze aí, vai Bem delicada, é igual um cavalo Eita, na passarela já vem ela Lá vai ele pra terceira tentativa De achar o controle na mala Ele já olhou essa mala Umas três vezes A Roberta não aguenta mais Ver ele abrindo a mesma mala E olhando no mesmo lugar Olha a madame, tá preocupada? Bem preocupada As duas ali, ó Bem preocupada E eu vou fazer o quê? Ajudar a procurar Mas ele já tá achando Mas ele já tá achando, não E todo mundo aqui desesperado Esqueci o controle, minha gente E agora? A gente já tá Olhou as malas aqui tudinho E a madame tá ali, na frente Tá preocupada, né, madame? Tá nem aí pra nada, menina Não, eu tô observando aqui, viu E eu vou passar Como ele estacionou certinho E a gente Ele foi ajeitar Olha a minha hora, né? Tá se acostumando ainda Com o carro que é muito grande É, se acostumando Combrou a rua E a habilitação Combrou a habilitação, foi? Agora sim É, mas sem resenha Com Eita como canta Agora ninguém escuta a voz dele, né? Vai salto, vai, Cris, não tem o nome Eita como canta Eita Que voz é essa, meu amor Eita como canta Tá orgulhoso, babau Dá pra sobreviver? Eita que ela faz o perfeito, viu? Ela ficou sem jeito, viu? Vai Vai Eita que ela faz o perfeito, viu? Eita que ela faz o perfeito, viu? A música que ela escolheu, eu não estou entendendo. Diga a música. Diga que foi você que escolheu. Antes de te encontrar, meu mundo não tinha coisa. Não falou a Crisbal, hein? Ela escolheu essa música pra você, mamãe. Ela é vontade de ficar trabalhando. Ela está morrendo, não vai ganhar. O que? O que? Por que você? Eu falei a sua cara. Olha, a cara está pronta, minha filha. A cara está pronta, minha filha. O que? O que? 30 mil vezes hoje. Essa música, pelo amor de Deus. Essa música, pelo amor de Deus. Chora, minha filha, chora. Não tem nada. Não tem nada. Eita, essa dupla agora é pronta. Agora é pronta. Vai. Agora vai. Eita, tá tendo conflito entre a dupla. Eita, tá tendo conflito entre a dupla. E meu destino. É, você é o meu. Ei, ei. Ei, ei. Vai, ei. Chuveiro é dinheiro. Chuveiro é muito. Muita terra na cabeça. Nesses dois. Chuveiro é dinheiro. Muita terra, areia. Porque esses dois aí... Não, não, não. Ah, que loucura, que loucura que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Ele é o balão E apesar de tudo eu sinto a sua falta E foi isso aí, erro de organização Mas tudo que ela faz Não, tudo que essa mulher faz, não existe Tudo que ela faz, de repente Mas aí babão, eu já não preciso saber Isso aí já é uma coisa que eu já não quero saber mais Boa noite, boa noite, até amanhã, tchau, tchau, tchau Mas você não tem mais idade pra isso não, pô E pula nas costas do outro E brinca aí, não sei o que E, pô E tu não conhece não o que é isso, né? Não, pô, é um negócio de adulto E como é, então? Como é gostar de alguém? Sim Se não for assim com essas... Como é? Você não vai gostar não? É, realmente sim Léo Realmente isso Léo, vai gostar de alguém Realmente é isso, né, gente? É você ficar becha, né? É viver essas coisas, né? Você tá me chamando de peça? Não, eu tô errado Não, eu tô errado Você tá me chamando de peça? Tchau, tchau Você é minha cura Gostura de cria Ah, mas eu não vou dar esse gosto Eu não vou dar Eu não vou dar, não Vou dar nada Ah, mas eu sei que eu vou dar Eu não vou dar Meu Deus Amigo, tá apaixonada, viu? Tá apaixonada Ela se entrega Ela se entrega Ela se entrega Tá sofrendo Agora sofrendo Sofrendo por quem? Sofrendo por quem? Sofrendo por mim? É porque eu vou dar Eu não vou dar Eu não vou dar Eu não vou dar Ei, você não sou de show Tá tudo show de graça, amor Filho Você se conforte Inchalá, muito ouro Muito ouro Inchalá, inchalá Muito ouro Ei, você para com graça, viu, cara? Já chegou em São Paulo E aí eu estou Pronto Pra que eu fui falar Que tem a microfone aqui? Pra que eu fui falar, hein? Pra que eu fui falar Que é microfone aqui? Não, cresceram, cresceram Olha outra Pra que eu fui falar Que tem a microfone? Mas tem que ligar O microfone primeiro Valeu, meu pai Vai ter que ligar O primeiro microfone Vai, Roberto Vai, Roberto Vai, Roberto Vai, Roberto Nossos corpos coladinhos Coladinhos de prazer Amor Se empolgada agora Vem o Vincelicórdia Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Ai, que louco Me abusa Pois o meu maior prazer Se empolgaram agora Se empolgaram Se empolgaram Ei, bota a olhinha Amorinha aí Bota o que? Porque eu sei lá Pra que eu fui falar Que tinha microfone Acaba sendo o meu maior prazer Acaba Tô cancelar Tô cancelando Tô cancelando Tô cancelando Tô cancelando Agora vai, meu amor Agora vai, viu? Agora vai, viu? A voz mais bonita, viu? A voz mais bonita, viu? A voz mais bonita A voz mais bonita É-se que aguantava É que mulher Tô cancelando Ai, cadê? Tô cancelando Tô cancelando Misericórdia, esse povo. Aonde que a Jala precisa, viu? Por um indivíduo, me dá uma farinha. Por um indivíduo, me dá uma farinha. Gente, alguém cancela o microfone desse povo. Alguém cancela o microfone desse povo. Amigo, eu fui falar que tinha microfone aqui. Você chegando agora, né? Eu fui falar que tinha microfone aqui pra ver a coisa. Vixe Maria. Eu toco mais o som. Minha mulher, minha amiga, vem aqui. Você chegar agora, mas assim, eu fui falar que tinha microfone aqui na casa pra ver a coisa. Show ao vivo. Show ao vivo. Não. Não quero saber onde liga a casa. Gente, viu um para mais aí. Vem lá em cima, mas agora vai. Êêêê! Eu amei. Me entreguei. Eu amei. Me entreguei. Agora vai. Do ser que ninguém jamais se entregou. Vai. Arrocha. Vai. Ei, se empolga aqui Ei, eu falei a sua cara Ei, eu falei a sua cara Ei, eu falei a sua cara Olha, a cara está troca, menina A cara está troca, menina Ei, eu falei Ah, nunca é isso Tu vaga A minha vida Não tem volta Vai, quebra Vai, quebra Que música é, minha gente? Eu falei a minha vida Porém, eu falei a sua cara Todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço o peito das ruas que eu estou passando Os gatos estão te dando Vai, quebra Eu falei a minha vida Eu fui para a mocha do ano Eu fui para a mocha do ano É o que foi para a mocha, minha gente Eu fui para a mocha do ano Eu fui para a mocha do ano Ninguém escuta a voz dela, minha gente. Não escuta quem chega perto. Mas que ela tá bem, mas ninguém escuta a voz. Não, eu não escuta a voz dela. Agora, vai. Vai, 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 vai. Alô, meu Deus. Tá desligado, tá desligado? Tá desligado, assim? Tá desligado. Ah, puta. Tá desligado, tá desligado. Ai, não tem coisa, era isso. Mexe os cabelos sem parar. Me dão as unhas de café. Me olhando pro nada. Ai, não amo se beber tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Ele é isso, olha pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. É, é, é. É. Misericordia. Segura se pode, minha gente. Ai, cafezinho da manhã, assim, gelo. A melhor hora do dia, minha gente. Começar o dia, cafezinho. Eu jamais. Ele achou que a cachaça ia acabar pouquinho. Vou comer um pouquinho, um frutinho. Vai ser tão lindo. Vai ser tão lindo.